Pela polícia civil no bairro das indústrias, o casal é suspeito de tráfico de drogas. Gustavo Chaves conta os detalhes. Vamos conversar aqui com o delegado Gustavo Carreiro para saber aí dessa prisão desse casal. Ela tem mandado de prisão em aberto, a vida dele está sendo consultada agora para saber. E vamos conversar com esse delegado competidor. Gustavo, como é que foi essa prisão? Aonde foi? E ela responde pelo quê? Essa senhora responde por tráfico de drogas e em virtude do mandado de prisão dela, a gente lhe deu o cumprimento no dia de hoje. Na residência, a gente foi averiguar e terminou cumprindo o mandado lá no Mumbaba. Pois é, doutor Gustavo, ela já tirou cadeia, já passou pelo sistema penitenciário? Já sim, já sim. Já tirou seis meses de prisão, regime fechado. E saiu um novo mandado para ela por conta disso também. Aqui também esse material é dela, né? Cimentos aqui, ó. É de quem é meu? Falar com a senhora então? É seu não? Meu não, é do meu marido. É dele, é? Então a cimenta é tua, é? Essa cimenta é tua. Pode falar disso que é tua? Fala aqui, fala que é sua. A maconha é minha, eu sou usuário, homem. Tem o quê? Não, não tem nada não. Pode fumar para mim. Você comia, quanto mais fumar. Então a senhora já saiu do mundo do crime, não está mais traficando? Estou não, moço. Está na benção, como se diz no sistema? Estou sim. Eu não estou no mundo do crime mais, não. Você já passou quanto tempo traficando? Eu não fui presa traficando, não. Eu estava com um quê? Na posse da minha casa. Com o quê? Eu estava com o pessoal que estava com droga. Ah, então a senhora não tinha nada a ver com a prisão. Mas levou todo mundo. Levou todo mundo, estava lá na hora. Faz quanto tempo isso? Acho que está com... Foi em 2017. A senhora não é usuária de droga? Sou, não. Pego nenhum tipo de droga. Só seu esposo que é viciado? Só ele que é viciado. Entendo. Você é usuário? Não, viciado. Usuário, pronto. Pois é, João. Não é uma coisa. Não é uma coisa. Você fuma maconha todo dia? Toda hora se deixar, moço. Toda hora ele fuma se deixar. Então é viciado? Não é não, pô. Por isso que a justiça vai lhe escutar. Estamos aqui para lhe escutar, só dizendo que não tem nada a ver. Estou lhe dando a sua voz. A senhora trabalha com o quê? Eu estava trabalhando na campanha e recebo meu auxílio. Na campanha e você? E eu ganhei esse apartamento lá no Canaã. Onde é? É lá no bairro das indústrias. Você tem filho? Quantos anos? A minha mais velha tem 22, ela ficou em casa. Mas e na sua filha essa hora? Vendo a senhora aqui presa na situação dessa? Eu fui presa e eu vou fazer o quê? Eu não estava comandado de prisão. Eu não fui preso roubando nem fazendo nada. Eu estava comandado de prisão. Está desempregada agora, né? A campanha passou, o auxílio? Só o auxílio. A senhora trouxe seis meses aqui no Júlia Maranhão, foi? Oi. Queria dizer para a minha mãe que me perdoa, mãe. Me perdoa, se a senhora me perdoa. Me perdoa. Eu sei que a senhora vai ficar desesperada. A mãe da senhora mora onde? Ela é no bairro das indústrias, ela trabalha na Brasileira. Trabalha em quê? Trabalha no hospital. Trabalha no hospital, né? Vendo a situação dessa? Eu só posso perdão a ela. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 42. Nova, né? Eu nunca tenho sido presa não, moça. Essa é a primeira cadeia. Eu nunca fui presa não. Ela disse que foi porque estavam perto da senhora, suas amizades, né? Amizade sem futuro, botou só no boi de fogo, né? Foi lá na cidade da Conceição. A menina estava com um duqueiro de droga na cintura. Só que ela já vinha acompanhando ela. Ela levava todo mundo. São 7h40 agora, 2022, preste atenção.